A paixão me representa. Experiências únicas e boas histórias me deixam cada vez mais apaixonado pela vida. Sempre que eu tô com os meus amigos ou a caminho dos shows, eu entro no Globoplay e viajo nas séries, novelas, filmes, programas. Viver essas histórias ao lado de quem a gente gosta é apaixonante. Mas ainda faltava no Globoplay a maior de todas as minhas paixões. A música. E pra mim, a melhor playlist é aquela composta pela trilha sonora que marcou um momento especial. Aquelas palavras que a gente tem que falar ao pé do ouvido, longe das redes sociais. E pensando nisso, eu e o Globoplay tamo junto na categoria Música, que já estreia com o meu novo show, Viva! Eu reuni grandes sucessos pra você viver e reviver com a gente essa nova categoria. Viva, Música e Globoplay. Tudo junto!